Música Ei, bem-vindos à Cozinha Romã e ao especial Cozinha Junina. Durante o mês de junho, as receitas serão todas com ingredientes típicos das festas juninas. E para começar, teremos canjica doce. Música Primeiro, eu deixo 250 gramas de grãos de canjica branca de molho em água, por pelo menos 8 horas ou de um dia para o outro. Música Passado esse tempo, eu descarto a água do molho e a canjica vai para a panela de pressão com água o suficiente para ficar até 3 dedos acima dos grãos. Música Depois de 20 minutos de pressão e de esperar essa pressão dissipar totalmente, os grãos estão cozidos o suficiente para a gente começar a fazer o doce. Música O ideal é usar uma panela bem grande, porque junto da canjica e do restante da água do cozimento vão 2 xícaras de açúcar, que pode ser cristal ou refinado, 1 litro de leite e um pedaço bem grande de canela. Música Se a sua panela não for grande o bastante, como aconteceu comigo, você pode ir colocando o leite aos poucos, à medida que o caldo for evaporando. Música E agora é ter paciência e ir mexendo o doce enquanto o leite cozinha e engrossa. Música Quando o caldo não estiver mais ralo, mas ainda estiver líquido, adicione 1 xícara de amendoim torrado e moído. Mantenha a panela no fogo apenas tempo suficiente para o amendoim se misturar bem, e a sua canjica já está pronta para servir. Música Se por acaso sobrar alguma coisa, você pode guardar na geladeira e aquecer em uma panela com um pouquinho de leite quando for servir novamente. Música Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais receitas típicas de São João. E se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau! Música